Pai, esse lugar é muito legal. Tem sala de cinema, parque, piscina, quadra. Vem que a gente pode morar aqui. Mas filha, a gente mora aqui. More no lugar dos seus sonhos. Residencial Som Nascente. Apartamentos com 2 e 3 quartos com suíte no Candeias. Área de lazer para a família. Vista privilegiada e a qualidade Prates Bonfim. Residencial Som Nascente. Vendas 2101-2909. Vendas 2101-2909.